Enquanto a procura pela vacina contra a covid-19 é grande, a da gripe está bem abaixo do esperado nesta segunda etapa em Santo Inês. Dos 9.838 idosos, apenas 2.506 já foram imunizados. Já os professores foram apenas 136 dos 1.634 que devem receber a dose da vacina. A coordenação de imunização do município destaca que os números estão baixos por conta de que esse público-alvo está sendo imunizado também contra a covid-19. Com o público da primeira etapa, nós tivemos um aumento em alguns deles, em alguns públicos-alvos. Agora, no público-alvo da segunda etapa, que são as pessoas acima de 60 anos e os professores, nós não ainda temos um quantitativo significativo. Como nós esperávamos ter. Isso se deve à vacina da covid, porque quem tomou a vacina da covid deve respeitar um intervalo de 14 dias de uma dose para a outra. Os idosos também estão nessa mesma situação? Sim, porque alguns deles tomaram agora, então eles estão aguardando esse intervalo. E alguns idosos que não tomaram por algum motivo estão priorizando a dose da covid. A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde. Nós estamos em todas as unidades básicas de saúde e nós temos dois pontos de apoio, que é a CEMED e também lá um ponto no drive-thru que fica no Parque da Raposa. Daniela Ripardo, coordenadora de imunização de Santa Inês, enfatiza a importância de idosos e professores procurarem um ponto de vacinação para se protegerem contra a gripe. É importante que a população, que o público-alvo desse momento, eles procurem a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência, para estar fazendo uso desse imunizante, que é tão importante quanto a vacina contra a covid. A partir do dia 9 de junho, será iniciada a terceira etapa de vacinação para pessoas com comorbidades, deficiência permanente, caminhoneiros e forças de segurança e de salvamento. Com esse público, a gente imagina que vai ter um andamento mais rápido, porque a maioria deles também já foi imunizado, alguns deles vão ser imunizados agora. Então, assim, a gente espera que a vacinação caminhe de uma forma bem mais rápida. Obrigado. 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 Obrigado.